Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta tarde. O Senhor Jeová Elohim. Jeová Imeko, Jeová Ganão. Jeová Bará, o Criador. Jeová Tzezec. Jeová Tzezec, ele falou comigo, povo abençoado, nesta tarde, a respeito do avivamento, vocês sabem muito bem que ele tem falado sobre juízo vindo, e o juízo ainda está acontecendo, mas nesta tarde, ele também falou a respeito do avivamento que está vindo ao Quênia, e eu vejo muitos aleijados com um único decreto, eu vejo muitos aleijados levantar e andar. Com um único decreto do eterno sangue de Jesus, eu vi muitos aleijados levantar e sair andando, foi tão chocante e muito temível. Muitos deles andando, os tantos deles, os pequeninos, por volta de três, quatro anos, cinco, seis, doze, todos eles andando ao mesmo tempo, em um campo. O Senhor Jeová, naquele ponto, então, ele me deu as folhas da árvore da vida, e então muitos mais aleijados novamente levantaram e saíram andando, com o único decreto do eterno sangue de Jesus. Então, isso é muito sério, que enquanto o juízo está vindo a esta terra, mas o Senhor também sustenta o avivamento que vai ficar mais alto e mais alto. Isso significa que o Senhor está clamando para esta nação se arrepender, apartar-se do pecado e se preparar para a vinda do Messias. Eu vejo muitos aleijados que vão levantar com este decreto que eu estou falando agora, este pronunciamento que eu estou falando agora do eterno sangue de Jesus. Através da nação do Quênia e muitos aleijados levantaram e estão andando, é impressionante, porque ao longo dos anos nós levantamos milhares e milhares de aleijados com uma menção do eterno sangue de Jesus, um decreto do eterno poder do nome de Jesus nesta nação. Que o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro levantou, a unção do Senhor levantou muitos milhares de aleijados aqui, mas agora o Senhor ainda vai levantar mais. Mas isto quer dizer que ainda há mais aleijados nesta nação. E isto vem um tempo tal, quando nós estamos prestes a entrar no jejum neste mês de agosto, nós vamos jejuar um pouco, aqui e lá, começando com água e então entrando no jejum total, porque é uma grande missão no Brasil. Uma grande missão preparada no Brasil. E em uma outra conversa, o Senhor me leva ao Brasil. E então, ele diz, veja, dez milhões de almas, dez milhões de almas, trazidas para o céu. Isto significa que haverá um grande avivamento, isto significa que o Senhor vai colher milhares de almas. Eu vi aonde nós estamos indo, eu vi todas as reuniões de avivamento em diferentes cidades, e o Senhor vai colhê-los, as almas deles para o eterno reino do Deus Todo-Poderoso, convertendo-os, transformando-os vivos, as pessoas abandonando drogas, homossexualismo, a imoralidade, voltando para Jesus, voltando para a salvação da graça. Então, este é o tempo tal como nenhum outro, e nós vamos estar muito ocupados nas conferências, até de manhã, pelos últimos dois dias, algumas vezes até seis da manhã, falando com a igreja na China. Finalmente, eles se reuniram pelo Zoom e nós estamos falando ao vivo com eles. Você sabe que a igreja na China, não há igreja como esta na China, esta é uma igreja de ouro. Todos vocês sabem que a igreja do arrependimento e santidade que você vê na China é uma igreja de ouro. Então, pelos últimos três dias, nós temos falado com eles, muito, muito, através das conferências do Zoom, que eles se reúnem, uma séria igreja na China. Vocês sabem que esta é a igreja de ouro, esta é a igreja que é sinônimo com a igreja de perspectiva bíblica, a igreja perseguida e permanecem por Jesus até o ponto da morte. Eles podem morrer, mas não renunciam a Jesus. Então, este é um tempo impressionante e povo abençoado na vida da igreja, quando o Senhor está falando do avivamento e Ele diz, almas se converterão para receber Jesus e serem transformados e receberá a graça de Jesus. E Ele fala a respeito do grande avivamento e a colheita de almas para o reino de Deus e as curas que estão vindo a esta nação. Muitos, muitos aleijados, eu vejo que vão andar por este decreto que eu estou fazendo hoje, vão levantar e sair andando, diferentes idades, 5, 6 anos de idade, alguns no chão, mas vão levantar e andar e alguns eram vegetativos, nem podiam se virar na cama. E eu os vejo, eu os vi nesta tarde se levantar com o único decreto na rádio, quando o Senhor me trouxe para decretar o eterno sangue de Jesus. Então, Messias está vindo, povo abençoado, um tempo muito ocupado, sério, as nações estão se preparando. Tanzânia está se preparando poderosamente, Brasil se preparando poderosamente, Venezuela muito poderosamente, Peru muito poderosamente. E agora, nós também agora estamos começando a preparar a Coreia do Sul. Ontem eu estava falando com a Arcebispo Sérgio da Coreia do Sul, Nós precisamos colocar datas no calendário, então Taiwan, tempo muito poderoso agora. O Messias está vindo. Obrigado.